De Cesareia A velha Roma era o seu final destino Onde seriam encerrados na prisão Mas entre tantos prisioneiros existia Alguém marcado pelo sofrimento e dor Não era Jonas a fugir de Deus agora Mas era Paulo, prisioneiro do Senhor Vai, que a lei come, vai quebrando as tuas vargas Só Deus quem sabe quem tu levas nestas águas Tão rudimente o mensageiro lá da cruz Vai, Paulo de Tarso vai cumprindo a tua sorte O prisioneiro a romper bilhões da morte Pelo evangelho poderoso de Jesus Por longos meses de viagem perigosa Quarenta dias de esperça escuridão Por várias vezes refugiu toda esperança Estarrecidos pela fúria do tufão Somente aquele missionário confortava Por que Jesus apareceu dizendo assim Paulo, Paulo de Tarso vai cumprindo as tuas vargas Só Deus quem sabe quem tu levas nestas águas Tão rudimente o mensageiro lá da cruz Vai, Paulo de Tarso vai cumprindo a tua sorte O prisioneiro a romper bilhões da morte Pelo evangelho poderoso de Jesus Qual um soldado valoroso na batalha Paulo, Paulo de Tarso vai cumprindo as tuas vargas Paulo de Tarso segue firme sem temer A espada imensão A espada imensível do Senhor Vai, que a lei informe vai quebrando as tuas vargas Só Deus quem sabe quem tu levas nestas águas Tão rudimente o mensageiro lá da cruz Vai, Paulo de Tarso vai cumprindo a tua sorte O prisioneiro a romper bilhões da morte Pelo evangelho poderoso de Jesus Pelo evangelho poderoso de Jesus Vai, que be, onde vai cumprindo a tua sorte Vamos ao próximo Pelo evangelho poderoso de Jesus Pelo evangelho poderoso de Jesus Já Deus quem sabe quem tem paz Pelo evangelho poderoso de Jesus Pelo evangelho poderoso de Jesus Pedra as tuas vargas